Joguei fora Deixou escrito assim Siga sua vida em frente Um homem que mente e não tem vez aqui Hoje eu amarro fogo e ninguém vai me impedir Ela se casou com outro e ele faz ela feliz Quem tá amado comigo é a tal da solidão E não tem uma alma viva aqui pra me estender as mãos Perdi tudo por mentiras e por ilusão Me lembro bem que um dia Fui ver minha filha como doeu Ela abraçou o outro Virou-me seu rosto e não me conheceu Hoje eu amarro fogo e ninguém vai me impedir Ela se casou com outro e ele faz ela feliz Quem tá amado comigo é a tal da solidão E não tem uma alma viva aqui pra me estender as mãos Perdi tudo por mentiras e por ilusão Hoje eu amarro fogo e ninguém vai me impedir Ela se casou com outro e ele faz ela feliz Quem tá amado comigo é a tal da solidão E não tem uma alma viva aqui pra me estender as mãos Perdi tudo por mentiras e por ilusão Perdi tudo por mentiras e por ilusão